Olha só cara, chegou hein galera, depois de tantos meses, tantas etapas, muito sofrimento, muito treino, hora de coroar então o novo campeão da Liga Latina, Conqueror contra a Baca, lembrando pra você aí de casa que o Conqueror tá vindo pela Losers, então o Conqueror tem que vencer a Baca, colocar ela na Losers e aí sim vencer de novo pra ser o campeão e a Baca precisa apenas vencer três lutas, Espírito. Não vai ser fácil, é, nadar de braçado igual a gente fala né, vai ter que usar todo o conhecimento, seu estudo porque é agora ou nunca, não vai ser, é, realmente não vai ser coisa simples, mas tem potencial porque afinal chegou pra você que tá aí assistindo e pra gente aqui também. Então vamos nessa, dois jogadores, uma temporada, apenas um campeão, agora a punição da Baca, vamos ver se repete o filme né, o Conqueror que é um jogador que gosta realmente de fazer runbacks, um jogador que busca adaptação, mas olha só esse crushing blow da Baca sensacional. E o Conqueror já tá esperto, já pulou ali pra pescar um erro da Baca, que continua aí apertando bastante botão pra cima dele, Buiu. Vamos nessa então, grande final, Conqueror agora tentando realmente conseguir a sua vingança. Começa muito bem ali, 130 doletas na conta da Baca. A luta agora vai ficando emocionante, o saboroso, o docio, o da massa amarela de Barataís e sensacional, o overhead do Conqueror, agora sim o pai do saboroso entrou hein. E tem que fazer mesmo, tem que jogar o overhead, mandar o machado obrigando o adversário a defender em pé, porque é a última chance, ele tem que tentar arriscar tudo. É ele Speed, finalmente entrando aí na luta, o Conqueror que é um jogador que condiciona bastante. Mais uma vez ele poste de bloco do Conqueror, olha só o slide sensacional, pá, estoura o peito dela. 319, vantagem de vida pra ele. O Conqueror agora vai fazendo um gameplay realmente muito forte, o anti-aéreo da Baca agora vem entrando. Muito boa defesa agora da Baca. O Conqueror ali muito paciente, o Conqueror agora vai jogando um jogo mais estudado e a Baca aproveita e realmente leva a vida na defesa do Conqueror. É isso que ela quer né, ela quer vai tirando defesa de pouquinho em pouquinho, o Conqueror mostrando uma defesa incrível, não é fácil, não tá caindo no espaçamento, porém um botão errado o golpe da Baca aí entra, Buil. Mas agora é fatal blow pro Conqueror, a gente sabe, o Conqueror agora condiciona, a Baca faz o teleporte, o saboroso, o Conqueror não confirmando no fatal blow. A luta agora vai ficando interessante, a Baca vai tentando entrar, faz o Polk, agora o Conqueror, agora o overhead prontamente defendido, o Conqueror agora faz a sua rasteira. E tá 1 a 0 pra ele, conseguindo aí um ponto importante pro reset. Com certeza, Buil, com certeza, foi primordial essa defesa do Conqueror, a paciência, a gente viu que mesmo a Baca perto pressionando, ele não abria a defesa não, ele sabe que se ele abrisse a defesa, poderia vir uns 20, 30% até mais. Mas segurando, tendo o momento dele, ele poderia levar melhor, e foi o que aconteceu. Lembrando pra você de casa que foi a Baca que jogou o Conqueror pra Losers, então a gente tem a Baca aqui na Winners e o Conqueror na Losers, então a gente vai ter uma luta incrível. E o Conqueror é conhecido realmente por ser um jogador que faz grandes runbacks ou viradas, é um jogador que sempre vem pela Losers, é um jogador que gosta de se adaptar, tá enfrentando a Baca, que é uma jogadora nova, é uma jogadora que tem realmente uma experiência menor, mas é uma jogadora que chegou aqui de forma invicta, de forma incrível, fez uma história incrível aqui na Liga Latina, e tá jogando com a Cedro, que é a melhor personagem do jogo. É, e eu acho que é importante a gente salientar também a evolução da Baca, né? Ela foi aos poucos chegando e chegando, e tá fazendo uma luta incrível aqui na Grand Final. Vamos nessa, tá aí o Conqueror tentando botar a Baca realmente pra nadar ou nadar no peito, né? Nadar por baixo. Ela tá tranquila ali pela Winners, vamos nessa, então grande final da Liga Latina. Mais um slide de punição sensacional. Meu amigo, esse slide tá funcionando muito bem pra ele. Mas o F4 mais uma vez. E a Baca ali realmente tá fazendo uma defesa mais ativa, né? Tá parecendo ali uma britadeira, né, Speed? Tá defendendo, apertando, e parece que deu errado pra ela agora. É, tem que tomar cuidado, a gente sabe que ela também tá trabalhando muito bem a sua pressão, vai tomando um overhead, não tá defendendo praticamente nenhum overhead, e isso faz com que o Conqueror se ligue nisso e aproveite sempre. É o que acabou de acontecer. E o Conqueror vai confirmando o seu bom momento, vai fazendo ali o primeiro round da segunda luta. É um jogador muito forte, a Baca aí também tá jogando demais. E a roleta realmente ali do gameplay do Conqueror agora vai entrando. A Baca aqui é uma jogadora muito forte, faz um wake up em 3 ali, já tá sem barra, já tá cabida inteira vazia. O Conqueror, hein? O Conqueror muito balandro, faz ali o seu bait. Vai gastando a barra. Faz agora uma excelente punição, mais uma vez a Baca criando esses espaços, forçando o erro do Conqueror. Faz ali o seu combo 209, vamos ver o Conqueror, faz ali o agarrão pra trás, lá vem o sub-zero brasileiro. A Baca agora vai fazendo aquele jogo de stag, vai fazendo um jogo muito forte, um jogo característico ali da Cetron. O Conqueror agora vai chegando. Tem um fatal blow, vamos ver, defesa da Baca, o overhead veio, o Conqueror não confirma. Deixa a luta empatada. 32 segundos, agora vem ali a armadilha da Baca, o Conqueror não aceita. Olha só. E o agarrão pra trás realmente pra deixar tudo igual. Boa jogada da Baca, boa resposta. Ambos estão jogando, se defendendo muito, Bill. Então a Baca já percebeu isso, ela tá começando a se aproximar e esperar. Não aconteceu nada, ela faz o agarrão. Olha só, cara, agora se fez a punição do teleporte. O Conqueror xingou agora pro Conqueror. 314, o slide sensacional. Ele vem no momento agora, lá vem o Conqueror. Vai jogando muito bem. 2 a 0 pro Conqueror. O Conqueror que vai se confirmando como um personagem realmente do folclore brasileiro, né? Espírito sem jeito. É aquele cara que é perigoso em qualquer momento do torneio. Já dizia o ditado, né? Se você não comer brócolis no almoço, à noite o Conqueror puxa seu pé, né? Já virou um personagem aí da história brasileira. E aí é um perigo, né? A gente vem falando desde o início sobre adaptação. E eu acho que o Conqueror mostrou mais uma vez que jogando, jogando com ele cada vez mais, ele se adapta ao estilo do adversário. O Conqueror não tá caindo mais no espaçamento da Baca. Ele tá mandando os overheads e tá funcionando todos os overheads que ele tá mandando. Ou seja, obrigando com que a Baca defenda em pé. E ela está defendendo abaixado. E cada vez mais vai se confirmando esse reset, hein, Buio? Meu amigo, então pra você que tá em casa, a luta tá insana. O Conqueror tá querendo luta. O homem tá brabo. Tá vindo da Losers. Tá buscando realmente. E a Baca parece que ela tá repetindo uma paterna de jogo. Justamente. E o Conqueror tá aceitando. O Conqueror tá jogando melhor. Acho que tá na hora da Baca como a excelente jogadora que é. Fazer essa adaptação realmente jogar o gameplay mais defensivo. Tentar defender um pouco melhor. Pra realmente segurar. Porque o Conqueror tá com o momento do torneio. Faz mais uma vez ali o confine na linha. A senhora Baca. Olha, perfeitinho do Conqueror. Sensacional. Vem de leve ali. Vem gastando a barra agora o Conqueror. Faz aquele bombinho. O Open Bar é barra liberada. A Baca tá jogando demais. Belo salto ali do Conqueror, hein? Olha, ele agora capinado, hein, cara? Sensacional o Conqueror com o momento da partida. O Speed tá jogando realmente muito melhor. Tá gastando os seus recursos ali dentro da partida. E a Baca, ele precisa realmente achar uma resposta. É difícil encontrar essa resposta quando o seu adversário, que no caso é o Conqueror de Sub-Zero, já fez aquele download do seu jogo, né? Ele já entendeu tudo que ela faz. E decisões aí tem que ser mudadas, né? Pra que ela mude também a história do jogo. Vale ressaltar também a defesa do Conqueror. Você que tá vendo aí essa defesa perfeita. Realmente é uma jogada muito difícil do MK11. Você tá vendo o Conqueror fazendo boas defesas. Realmente apertando o botão de defesa na hora certa e fazendo essa punição. Mas olha esse photoblow sensacional. O famoso photoblow do parabéns. Que vai levar o round importante aí da Baca. É um recurso realmente bem gasto, né Speed? Ah, sem sombra de dúvidas, Builu. Ela tá, ela se mantém viva ainda. Se ela não tivesse usado o recurso, é, já tinha terminado. Então eu acho que ela usou com muita sabedoria. E agora é a chance dela virar o jogo. Porque se o Conqueror ganhar mais uma, aí complica, Builu. Olha o anti-aéreo sensacional da francesinha ali da Baca. A Baca agora vai jogando um gameplay interessante. Vai agarrando mais, ó. Realmente tem que ludibriar o Conqueror. Tem que jogar um gameplay fora da caixinha. E é isso que ela tá fazendo. Tá jogando melhor, tá jogando bem. Faz ali a sua interação. A Baca agora vai trabalhando ali no perfect, no flawless victory. Mas o Conqueror acaba clicando. Olha só, cara. 379 mil, amigo. Que dano é esse? Que boneco mão de chumbo. Olha só a conversão sensacional agora do Conqueror. A Baca não tem barra. Vai tomar o dano caladinho. O overhead, o sabão. Opa! O cabelinho dela no estilo sufistinha. É possível, Speed. É possível que o Conqueror entra em reset point. Que que é isso? Mas que jogada, né? O Conqueror trazendo o overhead no finalzinho e gastando seu fatal glow. Amo sem fatal glow. Vai ter que ser na unha. Vai ter que ser no detalhe. Vamos nessa, então. Reset point aí pro Conqueror. O pai do saboroso vai distribuindo overheads aqui na Liga Latina. Faz ali um break agora a Baca, que acaba ficando sem recurso. E o Conqueror ali sempre muito paciente na utilização de barras. Justamente. Vale frisar que o Conqueror, ele se aproxima e defende de propósito esperando alguma coisa da Cetron. Quando não dá certo, ele tenta mudar o jogo. Mas dessa vez a Cetron tá melhor, hein? Olha só, cara. Que leitura da Baca. Agora vai jogando muito bem. Olha ela, olha ela. Vem jogando forte. Tá 2x0 pro Conqueror e o gancho do povo do melhor estilo MK2. Esse gancho aí, Speed, tem mais ou menos uns 30 anos que funciona no Mortal Kombat, né? Se funcionou nos anos 90, por que não agora, né, Buiu? Mas é notável, assim, a forma com que o Conqueror vai se adaptando. A Baca pega o jogo, tenta inovar, usou até a interação ali. Mas a gente tá falando fazer algo novo, né? Porque não tava fácil, melhorou, o Conqueror se adaptou de novo. Ela tá tentando usar os poucos, mas é um risco. Porque o Conqueror, ele tem um chute embaixo que vai ficando cada vez mais perigoso. Porque depois, sabe o que pode vir? O famoso, saboroso, como disse o Buiu, que é o overhead, obrigando ela a defender em cima. Realmente é uma escolha difícil, né, Buiu? Então é isso, a Baca vai fazendo um gameplay diferente. Era isso que a gente falava, né? Você jogar diferente. É uma FT3, a Baca aí tá quase sendo resetada. Então ela tá jogando de forma incrível, né? Ela mudou realmente a estratégia de jogo. A gente viu uma Baca que agarra mais. É uma Baca que faz um jogo diferente. E você jogar contra o Conqueror é um jogo muito difícil. Porque o Conqueror, ele tá sempre olhando pra você, Speed. É um jogador que sempre tá te observando. E a Baca realmente fez aí uma terceira luta muito melhor. Vamos ver se ela consegue manter esse bom momento. Já faz ali a Bic espartana agora o Conqueror. Tá 2x1. O Conqueror tentando resetar. Olha só. E aí, meu amigo, agora sim o gancho do povo. O difamado. E agora a conversão do Conqueror é 392 com o setup. A Baca vai sendo mais paciente. Vai fazendo um gameplay mais simples. Vem agora a capinada do Conqueror. Acabando com a natureza. Sensacional também. Olha aí um anti-aéreo. Mais uma vez. É a Baca. Realmente jogando um gameplay defensivo muito forte. Vai aplicar o seu dano. Mas deixou o Conqueror ali em situação de follow-blow. Muito perigoso. Se o Conqueror encostar... Vamos nessa. Ele chegou, hein? Chegou no F4. A capinada acabou não convertendo bem. Ficou de graça. Punição categoria de base. Mais um jumpinho ali. Acaba conectando. E mais uma vez. Reset point pro Conqueror. Muito inteligente ali o Conqueror. Ele mudou. Geralmente ele segura a defesa quando derruba o adversário no chão pra tentar enganar. E a Baca foi tentar fazer o agarrão e não deu certo. Luta incrível, Bruno. Olha só, cara. Agora o Paulius guarda o Conqueror não conectando. Tá pra resetar agora a Baca, o Sr. Conqueror. Luta interessante. Se resetar, tá 0x0. É todo mundo lá embaixo. Na bacia dos desesperados. Mas a Baca responde. A Baca é guerreira. A Baca vem lutando muito bem aqui na grande final. A Baca é 274 slide prontamente defendido pela Baca. Vai fazendo ali o seu dano chip. Vai realmente aplicando o dano na defesa do Conqueror. A perfeitinha dele. Incrível realmente a defesa do Conqueror. Faz ali o F2. Acaba não conectando o saboroso. Vamos ver. Acaba fazendo uma boa conversão a Baca. Olha a perfeitinha do Conqueror. Acaba não conectando. Tem o Fatal Blow agora o Conqueror. Faz o F4. O Conqueror vai buscar. Faz ali o agarrão fuga. Fuga de arremesso. Flau Lesbock da Baca sensacional. E a Baca fica viva. Mas o que nós estamos vendo aqui, Buiu? Parece dois robôs jogando e nem estou falando do Robocop. Porque não tem na tela. É realmente jogadores de altíssimo nível mostrando uma luta incrível. Agora, a Baca está trazendo também uma seta diferenciada. Está conseguindo se adaptar muito bem ao Conqueror. E o Conqueror botando aquele volume de jogo. E a Baca aceitando. Está uma luta incrível aqui nos canais da Space. É a grande final da Liga Latina. A Baca realmente parece que não. É uma jogadora muito nova. Está jogando realmente com muita personalidade. Vamos ver agora. Está tudo igual. Reset point aí para o Conqueror. Ah, um prego de resetar a Baca. Veio agora a capinada do Conqueror. A Baca não tem barra. Vai tomar o dano caladinha. 388. Vem agora o overhead sensacional. E é isso. Resetada com sucesso. E agora Speed está todo mundo na Luzer. 0x0. Vamos começar tudo de novo. Como diria o Buiu. Não tem choro. Não tem mimimi. Todo mundo perdeu. Agora é aquele reset para quem está em casa. E não tem o costume. Não entendeu muito bem o que aconteceu. Você precisa ganhar três. Porque você perdeu anteriormente. E ele já ganhou essas três. Agora ele precisa ganhar mais três para poder ser o campeão. Mas que luta, hein, Buiu? Que luta. Sensacional. A Baca jogou melhor o final do set. Mas a gente sempre fala. A gente parece que repete a mesma coisa várias vezes. Mas realmente. O Conqueror é muito perigoso. O Conqueror sempre. Ele é um jogador que se adapta ao gameplay do seu oponente. A gente viu essa história várias vezes. Para você que está acompanhando aí o MK11 pela primeira vez. Não é uma história inédita. O Conqueror sempre, sempre faz esse gameplay aí de adaptação. Um jogador que busca, né? Parece um protagonista realmente de anime. Porque o cara não para. Está todo mundo na Luzer. E que luta insana, meu amigo Papito. O Otávio Neto. Cara, absurdo, né? Eu estava comentando aqui. O poder de dano que esse Sub-Zero tem é assombroso, né? Ele às vezes pegava a Baca ali com a vida praticamente inteira. Em uma fração de segundos ele tirava metade da vida. Depois, outra vez, outro golpe encaixado. Metade da vida de novo. Ela não tinha mais barra de defesa. Um abraço, né? É gélido como o Sub-Zero, né? Ele sabe exatamente o momento de macetar ali para conseguir a vitória. Então, para a galera que não está habituada, como o Speed explicou agora há pouco, para conseguir entender o que foi que aconteceu. A Baca, ela estava invicta. Ela foi a vencedora da chave winner. Então, ela tinha uma vantagem para essa decisão. Qual era a vantagem? Ela podia vencer a partida que, caso ela fizesse o 3x0, 3x2 que fosse, se ela chegasse a três vitórias, ela era campeã. Já para o Conqueror, o caminho era mais árduo. Como ele desceu para a chave dos losers, ele precisava resetar a Baca, que foi o que ele acabou de fazer, né? Conseguiu uma vitória para cima dela e, com isso, resetou, podendo, assim, os dois em situação igual de campeonato agora. Quem vencer 3x1 será o grande campeão. Vamos para o Finalmente Buiu. Chegou a hora de conhecermos quem será o grande campeão da Liga Latina, etapa brasileira Mortal Kombat 11. Com certeza, mais uma vez, hein? Conqueror aí, trazendo aquele sub-zero muito forte. A Baca, que já está de parabéns, é uma jogadora que já fez história, mas, realmente, está tudo igual. Não dá para saber quem é o favorito, principalmente, Speed, porque a Baca, no final ali do set, estava jogando melhor. Então, se a Baca realmente conseguir fazer esse download aí do Conqueror, a gente pode ter uma luta muito equilibrada. Pode, pode sim. A Baca já estava se adaptando novamente, já estava construindo uma gameplay mais forte para cima do Conqueror, mas, realmente, o Conqueror, no final, eu acho que ele invoca ali alguns poderes para poder surpreender e mostra esse jogo aí na tela. Último momento, então, aqui da Liga Latina, meu amigo. Chegou na hora certa para você que está aí nos canais da Space. É a grande final. Todo mundo na Loser 0x0. Vantagem agora de vida para a Baca. Mas agora a conversão sensacional. Vamos ver. Olha só o combo de interação estilo G7. Está jogando muito bem, Speed. É isso aí. Tem que utilizar porque você acaba não gastando tantos recursos, né? E o dano é maior. E a Baca, ele vai... Olha só, cara. É o que a gente falava. A Baca estava num bom momento da luta. Justamente. Confirma ali o seu primeiro round. É, meu amigo. A luta está longe de terminar. Não tem nada definido. Vamos ver agora o que o Conqueror apronta. Acaba jogando ali a interação. Ih, rapaz. O primo do Baraka ali já foi de base, ó. Aquela interação realmente muito forte do cenário. Faz ali a canelinha saborosa, a canelinha doce. Fazer a conversão agora o Conqueror 248. A Baca sempre fazendo um gameplay mais truncado, um gameplay mais simples. Você vê realmente o potencial de dano. É muito diferente, né? A Cetron é um personagem mais garantido, um personagem mais seguro. Mais um sub-zero, meu amigo. Ao contrário da Cetron, tem esse assabão de chumba aí, Speed. Justamente. Um detalhe muito importante, Buil, é que ele não gastou a barra ali no final, né? Anteriormente, pra não gastar e também acertar o seu golpe. Ele deixou pra usar no final agora. Então não basta ter um dano bom. Você tem que saber utilizá-lo na hora certa. Vamos nessa. Vantagem de vida agora pra Baca. Equilibradíssima aí. A Baca sempre utilizando a mesma estratégia. A gente vê uma Cetron com um jogo mais cadenciado. Mas o Conqueror tá chegando muito fácil. O Conqueror tá chegando ali no slide. É realmente um personagem que tem uma ferramenta muito inteligente. É uma ferramenta que coloca ali um jogo mais sólido ali de aproximação, Speed. Ah, com certeza. E perigoso, né, Buil? É uma situação muito rápida que não dá tempo de ver. É impossível reagir. Você já tem que estar preparado. Se não, leva chumbo. E vamos nessa. Agora, fatal blow aí pro Conqueror. A gente sabe o potencial de dano realmente do sub-zero. Ele espera, muito paciente, espera a oportunidade. Pronto pra dar o bote. Agora o sub-zero brasileiro. Fazer o F4. Chegou. E olha só. A rasteira da Baca. Muito inteligente, meu amigo. Agora ela começou a jogar. Clipando a movimentação do Conqueror. Fazendo ali os seus golpes de low profile, né. Aquele D4 pra galera que conhece realmente do MK. E o Conqueror agora tá tendo dificuldade pra se aproximar, Speed. Voltou aquele gameplay ali de polícia ladrão, né. Justamente. A gente tá falando dessa rasteira, né. Que serve... Não serve pra você dar um combo. Mas atrapalha a aproximação do adversário. E o Conqueror que trabalha bastante essa movimentação. A gente vê que ele jogando de longe, ele manda o gelo. E quando ele se aproxima, ele dá aquela sambadinha. Vai pra um lado, vai pro outro. E quando ele realmente vai atacar, a Baca usa a rasteira. E aí complica muito pra uma aproximação rápida. Sensacional, sensacional. Vamos nessa, então. A Baca tava jogando melhor no final do set. É muito importante a gente acompanhar esse momento, né. O jogo de luta, na verdade, é uma leitura constante do seu oponente. A gente percebeu um Conqueror muito forte no início. A gente viu a Baca lentamente se adaptando. Acabou sendo resetada. Mas agora parece que a luta tá muito equilibrada. Tá 1x0 pra ela. Lembrando que quem fizer 3 primeiro vai ser o grande campeão latino aí de 2021. É, de fato, a Baca, Buiu, ela conseguiu se adaptar. Entretanto, o problema do subida era justamente isso. Olha, qualquer brincadeira é 28% com uma barra. Lembrando que a gente gasta aí por golpes especiais, né. Uma média de uma barra de ataque por golpe especial. E o Conqueror consegue cadenciar e utilizar isso muito bem. E é importante a gente visualizar ali que é falha de fuga. O Conqueror, se agarrar agora, acaba aplicando o seu crush blow do agarrão, ó. Vem agora a capinada do Conqueror. Faz ali a conversão interessante. Vai se posicionar muito bem. 329 fatal blow agora pra ela. A conversão agora sensacional da Baca. Vai deixar o combo em pé. Vai tentando abrir aí a defesa do Conqueror, que tem a melhor defesa do Brasil, muito preparado. E tá jogando ali por um botão. É, muito inteligente aí. A Baca, ela dá o pulinho pra enganar e já bate embaixo, né. Mas o Conqueror não tomou nem em cima e nem embaixo. Uma defesa, assim, diferenciada, sensacional. Mas a luta tá equilibrada. O Conqueror tá melhor nesse momento. Não é à toa que é o porteiro do Enem, realmente. Olha só o slide sensacional. 319. Avista, papai. Não dá pra parcelar. É crush blow pro Conqueror. Faz ali o seu overhead prontamente defendido. Agora, assim, olha só. O Conqueror acabou não aplicando pro shimblown, hein, Speed? É, pode ter deixado passar aí. E como eu sempre falo, no final, às vezes é no troco da moeda e não, o dano que não veio, vai fazer falta. Vamos nessa. Então tem fatal blow pra Baca. Baca deixa o combo em pé. O Conqueror com todas as barras, mas vai fazer uma excelente conversão. Veio o Conqueror pra deixar tudo igual. Ih, meu amigo, tá muito bem matada. Acaba perdendo a cabeça, literalmente, aí na luta. Porque o Conqueror agora jogou demais, hein? É, a gente tá vendo aquele jogo neutro, né, que a gente costuma falar no fighting game, que é aquele jogo de espaçamento e no momento certo você ataca. A Baca, ela tá um pouquinho perdida, como o Bil falou. Ela literalmente perdeu um pouco a cabeça ali na hora de apertar o botão. O Conqueror, pelo contrário. O Conqueror, ele tá tomando as decisões certas, tá usando muito low, né, aquele golpe que você tem que defender embaixo. Parou um pouquinho de fazer os overheads, tentando condicionar o seu adversário. É puramente um jogo mental nesse nível de pro player. Então tá aí, o Conqueror, deixando tudo igual. Meu amigo, a luta tá insana, hein? Você tá gostando, meu amigo? Vamos interagir aí nas redes sociais. Vamos deixar aquela mensagem ali nas transmissões. É a grande final da Liga Latina. E não poderia ser diferente. A gente tem aí uma luta incrível com o Reset. No último momento, é sempre uma emoção incrível. A Liga Latina parece que segue esse roteiro, né, SPG? É sempre no último momento, na última decisão, a gente tem um campeão. Ah, é emoção atrás de emoção. Não tem favorito. O Conqueror veio pela Losers e já tá muito bem posicionado aí na luta. Um a um, vamos lá, porque tá ficando apertado, hein? E a gente tá vendo agora o Conqueror realmente buscando essa troca, ó. Você vê o Conqueror jogando esse gelinho, né? O famoso Ice Ball ali do Sub-Zero realmente pra buscar a Baca tentando zonear. Então o Sub-Zero é um personagem que você não pode realmente fazer aquele zone padrão, né, SPG? É, exatamente. Porque além de ser um dos fatores fortes da personagem Cetron, né? Você zonear, jogar magia de longe, o Sub-Zero manda esse gelo. Então se pegar uma magia, congela, beleza? Você toma uma magia. E depois vem um combo do Sub-Zero. Então esse é o problema, Buiu. Vamos nessa. Agora a vantagem de vida pro Conqueror. Nada definido aqui na Liga Latina. Vem jogando bem agora a Baca. Tem a vantagem de vida agora o Conqueror ali. Vai sendo culpado. Olha a posição sensacional agora do Conqueror. A Baca não tem barra, mas o Conqueror acabou dropando. Tem que botar o dano na sacola aí. Não, Coco. O que você tá arrumando? A Baca vai jogando muito bem. Jogadora muito forte da TXT, que acaba perdendo ali o round. A Baca realmente vai fazendo um gameplay que a gente já conhece de espaçamento. E a gente vê realmente a Baca com medo de zonear. É um grande problema, né? Enfrentar um Sub-Zero, ainda mais o Conqueror aí. Sub-Zero super experiente. Olha, mais uma defesa perfeita. Overhead veio na hora principal pra igualar o sangue aí, né? E deixar a Baca no canto. A Baca é valente. A Baca vai jogando bem. Tá tudo igual. Luta muito equilibrada. Certamente o MVP da tarde aí é a Baca, jogadora da TXT, que vai jogando muito bem. E a gente vê ali, né? O bloqueio perfeito do Conqueror. O Conqueror sempre forçando esse flawless block e tentando buscar essa punição. É muito difícil reagir a essas combinações aí da Cepha. É muito complicado, mas pelo jeito... Olha... Ih! Acabou dropando. O Conqueror aproveita. Vem a punição. Vem agora o Fatal Blow do Conqueror pra fazer 2x1 aqui na grande final. Que pecado com a Baca. Ela fez ali uma boa defesa e acabou errando a conversão, Speed. Infelizmente, uma defesa perfeita às vezes não é o ataque perfeito, né, Buiu? Então, ela defendeu de forma excelente. Foi incrível nas jogadas dela. Jogou muito melhor essa partida. Mas um errinho é o que a gente estava falando anteriormente. Um errinho já era. Ela tinha a chance de matar e levar a partida aí mais adiante. Mas acabou não sendo feliz na hora de confirmar com o seu golpe especial, com o seu Fatal Blow, Buiu. Então, é isso. Vamos nessa. Então, 2x1 pro Conqueror. O que é isso, hein? Conqueror agora entrando em torno da Maint Point. Então, faltando apenas um ponto pro Conqueror aí. Seu grande campeão latino de reset. Vamos ver o que a Baca apronta. Vamos ver se ela vai trocar de personagem. A Baca, pra você que chegou agora aí, a Baca trouxe a Cetro do início ao fim. É um personagem que colocou um gameplay muito interessante. E a gente aí tá vendo uma Jade. Vai ser a última cartada aí da Baca. Pode ser que faça história, mas realmente o Conqueror tá jogando um pouco melhor. O Conqueror tá fazendo aquele gameplay que a gente já conhece. Quanto mais durar o set, mais forte o Conqueror fica, né? Justamente. É igual eu falei na partida anterior. Pra quem joga contra o Conqueror, tem que ganhar logo. Porque ele vai fazendo download, download do seu jogo. E no final, já era. Ele já dominou tudo o que você tinha pra fazer. Eu acho que essa Jade aí pode surpreender. Jade não tem um dano tão forte, mas consegue trabalhar muito bem o seu ataque, Will. Vamos nessa, então. A jogadora da TXT com a última ficha acabou, meu amigo. O troco do pão acabou agora. A última ficha aí na mão da Jade. Jogadora da TXT, um abraço pro papai Sonopulso, ó. Ele deve tá acompanhando a gente. Vamos nessa. Vai fazendo muitos poucos ali a Baca. Olha, a conversão agora sensacional. Vem o Conqueror, agora vem mexendo o umbrinho. Vem agora, vem jogando muito forte agora o Sub-Zero. Baca mais uma vez ali trabalhando no seu canudo gancho do povo. A conversão sensacional da Baca. Aí não, Baca! Ih, opa, vai tomar. Acaba tomando ali no seu pota-mó. Aí não, Baca! Não foi assim que o Brasil te ensinou, né, Espírito? Não, não foi. Mais um erro da Baca. Às vezes, a questão da experiência no final falar mais alto, né? O jogador aí da Venom Flow, inclusive, um grande abraço aí também pra toda a equipe, pro Igor e pra galera da Venom, trazendo um jogador incrível aqui pra gente, mostrando uma gameplay muito forte e praticamente sem erro, que é o que tá fazendo diferença nesse final, Buiu. Vamos nessa. Rapaz, ele é a última chance, então, pra Baca. É simplesmente tornamento e ponte. Pode ser o último round aqui da Liga Latina. Pode ser a última luta aqui desse momento incrível do fighting game brasileiro. Olha só. Conqueror agora vai tomando aquele atraso. A Baca parece que vai jogando melhor, ó. Vai aplicando muitos botões, muitos pouques. Vai jogando muito bem ali com o seu P1, espaçando muito bem. Vai respirando ali a Baca, mas ainda é tornamento e ponte pro Conqueror. É, dá pra ver que o Conqueror ali, ele entregou muito turno dele, né? Muito a vez dele de bater. Ele poderia mandar uma magia, olha só, dano interessante, hein? Que favorecesse pra ele. Vamos ver se ele consegue até o final nesse ritmo. Então vamos nessa. Vai aplicando muito bem agora o Conqueror. Ih, meu amigo, acabou ficando de graça. A Baca aceita e não ponte. A luta agora vai ficando interessante. Vem ali o F4 do Conqueror. Oi, caca agora do Conqueror. O Conqueror faz a leitura, mas acaba não punindo. Olha o grab na vantagem do Conqueror, hein? Vamos nessa. Então a luta vai ficando interessante, vai ficando dramática. Bem equilibrada. Ele é a conversão do médio da Baca, aquele B3 saboroso. O overhead não conectado do Conqueror. Boa punição da Baca. Vem agora o overhead da Baca. Vai tentando buscar. Vai tentando ficar vivo aqui na Liga Latina. O Conqueror vai tentando chegar. Vai ser chipado com sucesso. Sensacional. Olha ela, Speed, fazendo 2x2. E vamos pra última luta aqui da Liga Latina. Olha. Não esperava nada diferente disso. Olha essa Jade de bolso. Salvando a ficha da Baca, hein? A dona Jade veio e veio muito forte. Muito interessante que ela tá conseguindo fazer jogadas pra ludibriar o Conqueror. Ela dá aquele salto, aquele pulo pra um golpe também, né? Pro Conqueror fazer a defesa perfeita. Defender na hora certa e jogar o personagem pra cima. E não tá dando certo. Então ela tá conseguindo impor um jogo mais malandro, um jogo mais cadenciado, né, Buiu? Pra tentar enganar o Conqueror. Tá muito equilibrado e agora essa luta vai ser incrível. Vamos nessa. Chegou, meu amigo. A última luta da Liga Latina 2x2. Todo mundo da Losers é agora. Jade contra Sub-Zero. Um clássico aí do Mortal Kombat. O Conqueror que é um cara experiente. A gente tá vendo aí um duelo de extremos, né? É a Baca da nova geração contra o Conqueror. Que já é muito experimentado. Jogador aí campeão. Muito consagrado. Vamos de luta então. É agora, Speed. É agora ou nunca. Como eu sempre falo, a galera treinou. A galera compartilhou ali o seu treino, né? Na verdade, se esforçou ao máximo. E é agora que tem que mostrar. Pelo jeito, o Conqueror tá muito confiante indo pra cima. Sem medo. Mas a Baca tá no jogo também, Buiu. Olha só, o Verred veio por cima. Sensacional. O Conqueror acaba pulando neutro. O momento é dela. O Conqueror aí vai trabalhando os seus botões, os seus pokes. Faz uma boa defesa agora o Conqueror. Os dois personagens que tem bons botões ali pra cobrir espaço, né, Speed? Justamente. A média distância, eles conseguem trabalhar, apesar de serem golpes altos, golpes que você pode abaixar. Mas você controla muito bem a distância, que é o que a gente tá vendo na tela nesse momento. Bom, mulher, sabe que o Conqueror tem Fata Blow? É sempre muito perigoso. O acesso do dano tá ali. A mão é de chuva. O boneco é estranho, Speed. O boneco é sensacional. Faz ali. Ih, não vai brincar aí não, Baca. Vai ser convertida. Provavelmente foi o erro de input ali da Baca. E olha esse dano, olha esse sub-zero, meu amigo. 438. E mais uma vez, torna a mente point pro Conqueror. É, provavelmente ela carregou o golpe antes. E aí complicou. Realmente é uma pena quando isso acontece numa luta desse nível. Mas erros não podem ser cometidos e ficou na desvantagem de um round agora. Bom, nessa então pode ser o último round aí da Liga Latina. Mas a Paca é valente. É a jogadora da TXT. É a jogadora que fez história aí no esportes brasileiro. É uma jogadora realmente que é a melhor jogadora de fight games da história do Brasil. Vai colocando o jogo. Olha o estudo dos jogadores ali. Estão bem próximos se estudando, meu amigo. Que isso? Que nível? A Baca agora com a vantagem de vida. Vai tentando escrever o seu nome na história do Mortal Kombat brasileiro. A conversão veio. A Baca agora vem jogando melhor. O Conqueror ali faz o seu F4. A bicanca espartana. A Baca agora contesta a ofensiva do Conqueror. Acaba não punindo. Faz a falha de fuga agora. Vamos ver. O Conqueror agora espera. Sensacional. Que ventura! Levantou. Aqui não, Conqueror. Pulando muito bem. Vamos pro último round. É o último prego do enterro. Sensacional. Vamos nessa então, Speed? Bora lá que a luta tá frenética. Ninguém quer perder. Os jogadores estão... Olha quem veio, viu? É o saboroso da massa amarela. O overhead agora é do Conqueror. O D4 da Baca. É o último round aqui da Liga Latina. Vem a capinada do Conqueror. Vem de leve. Agora o Conqueror vem mexendo o obrinho. Vem o agarrão. Olha o crush blow do Conqueror. Vai ficar muito difícil pra Baca. E a Baca brutalizada com sucesso. E é isso. O campeão latino retorna mais uma vez. É o Sub-Zera Cacatua. Que jogou demais. Mas que luta. E vamos dar o parabéns pro Conqueror e também pra Baca. Não é isso, Arthur? Ô, louco. Os dois estão de parabéns. Eu quero saber quem que escreveu esse roteiro. Porque foi totalmente roteirizado. Demais. Parabéns demais. A Baca fez história. Parabéns pro Conqueror que conseguiu mais uma Liga Latina. Cara, sensacional. Essa luta... Ó, a gente tava segurando assim. Não dava pra saber até o final quem quer ganhar. Não sei se você percebeu, Otávio. Mas esfriou aqui o nosso estúdio. Você deve ter sido Conqueror. Não é possível. Tô congelando. É o gelo no Sub-Zera, meu amigo. A temperatura tá lá embaixo. Parabéns pro Conqueror. É uma grande conquista. Ele vai empilhando taças, empilhando títulos. E merecido, né? Merecido porque a trajetória dele foi fantástica. A Baca cometeu alguns erros ali, né? Que foram...